José Lubato, desculpa, foi a primeira visita ao líder carismático, Kairala, Xanana Guzmão, e Raimoriz Fatim, primeiro presidente Timor-Leste, Saúdozo, Nicolau Lubato, e a segunda-feira é a Itarajun, Soibada, município, Manatuto. Uma semana mesmo, se Nicolau Lubato não já teve, minha parte agradece pela visita importante a Xanana Guzmão, também o líder carismático, Magnudar, líder continuador da libertação patria Timor-Leste, que foi o nome de Nicolau Lubato maté. Mas desde que Lubato me sentiu triste, também da barra, líder nacional, que a gente considera que Nicolau não luta durante o tempo todo o balão. Maremos, se presidente Xanana Guzmão da Hatutão Kuno, o inoro da Luma Nicolau Lubato Yanara, da fila Kali Mori, ema se a teme, presidente Nicolau Durej Lubato. A o compreende da Luma, o tabó dele irus o chafiador ao. Momento de inauguração da tua hata hau ni hama, e hau ni é discurso, hau ható pensamento baú, hau ni é baú. hau teme, 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 hau preocupação isa, na be a hau hanoi pertinente, momento de qua, o himloro, idalaruma, para Bambayrua. Mare, hau moche, pequenece, bibam, no pati, na be a hau ható, maçal. Tamba ansi atu ható, anu indene, au laya sensibilidade, basfusu, tomak debe, itabot, au lo, atu hari, estatua, ecológunga, ecológunga, maski muda, perbeludish, itabot, prasik maktung, iha lapangan, atu halos, servis, bapati dene, permitihau, au apabilitika, bapati dene, cari hau, ladu, haréba, maru, taita, sensibilidade dene, au ferra italia fuor, entao, iha, au ne amang ea pati, morisne, au apru, au su disculpa, au ne adudaneu. Ex-presidente, repubblica, nedehan, Nicolau Lubatu, hanesan o líder, nebea, sempre foti, decisau, nebea, coletivo, ba membro, CCF, iha, momentu, nebaa. Tamanesanana, considera, Nicolau Lubatu, magmata dalandiak, ba lider hotu, no Nicolau, makahufunu, ba libertasun total. Cali, si, lau, se, se, di, de, 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 atle, de, nu, comuna, de, nu, da, liga, e da rebania, a minha era o calmo, 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 a minha reza, o calmo, o calmo, o calmo, e depois, e de uma segunda luma, a minha petróleo, como era o calmo farei no mar? Eu venho a這樣子 a 20 miem. Eu visito três companhias e era mas um jovem que você está de paz que eu estou a insan, eu estou a casa da casa, está me professor, fica a casa da casa, da casa da casa da casa, essa é a nossa criação a criação não tem uma criação integridade para princípios a idoneidade a cidade e a região não tem tempo não tem capacidade de a gente a visita aqui a lavar Guzmão nos doutores são caridades com a comunidade de B.L.L.A. Identificado e a suco, Manlala, posto administrativo, Soibada. Além de nesta, Ana Guzmão, nós participamos em missa domingo e a primeira semana, Fulanzuí Lunian e a igreja Soibada. A fã em remata, missa, líder nacional, né? Continua a falar e a visita para o santuário, Nossa Senhora Itara e a Manlala. Querido dos Santos, Clementino Maia. Dias, amém.